O que é isso? Da nossa série do jogo Gabriel.exe Que foi um jogo feito aí em homenagem a minha pessoa E em homenagem ao canal também Criado pelo nosso querido Sam LRC E que honestamente fez um trabalho espetacular, tá ligado? Se você ainda não viu as duas últimas partes do bagulho Vai assistir Se você tá chegando no vídeo agora Não se esqueça de dar aquela força marota aqui no vídeo Já aproveita pra deixar aquele like antes que você se esqueça E aproveita também pra se inscrever no canal se você não está inscrito Porque aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer tipo de coisa Especialmente sobre os pontos EZ da vida, tá ligado? Aproveita também pra dar uma força bem bacana ao nosso querido Sam Cujo canal eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição também Ele produz umas músicas muito bacanas E seria muito legal se a galera do canal fosse dar uma força Se inscrevesse no canal dele E curtisse os últimos trabalhos dele também Muito que bem, senhoras e senhores Vamos então continuar a nossa aventura épica aí Pelos mundos eternos dos pontos XZs E vamos dar uma olhada aí em como essa história vai ser concluída O que eu faria Eu não sei o que eu faria Unidunite Que era a segunda opção Eu não matei ele Não matei Quero me juntar a vocês Você só pode estar brincando É uma armadilha Não é seu otário Vamos jogar golfe junto Vamos lá fazer o rolling one, mano Tô falando sério Você aí, vaza daqui Rápido Droga Gabs Apenas Por quê? Eu só quero sair daqui E não quero fazer isso matando uma pessoa Aparentemente inocente Você sabe que isso não faz diferença Apenas me tira daqui Bom, se é o que você quer Não precisa chegar tão perto de mim assim Eu fico meio desconfortável, tá? Só vai doer um pouco O quê? Caralho Não sei que dia é hoje Não sei de mais nada Sonic me transformou em mais um deles Me sinto como uma nova pessoa Um novo ser Bom, agora sei o que todo ponto EZ faz Cada um tendo um jogo clichê próprio Com a mesma proposta Sendo jogado por alguém inocente Que encontra esse tipo de jogo na internet Mesma história Mesmo sustos Mesmas jogabilidades É como se eu fosse um loop eterno E eu estou nesse loop agora Eu Eu sou o Gabriel EZ Final infinito Final 1 de 3 Caralho E quem que é esse maluco aqui? E quem que é esse maluco aqui? Sou eu? Sou eu! Eu estou na Rio Atu 1, velho Ah, não! Não, eu não estou na Rio Eu sou o .ez Esse aqui é um aleatório Esse aqui é um NPC Esse aqui é o... É o TG É o Puma, sei lá Caralho Olha esse sorrisinho Caralho Caralho Ele replicou o Sonic.Z comigo Eu virei Caralho Parece eu quando não escovo o dente Às 6 da manhã, velho Fica igualzinho isso aí Mano Que genial, cara Que genial essa porra Será que eu consigo fugir de mim mesmo? Eu estou apertando o shift para correr, tá ligado? Você percebe que é uma pessoa triste, tá ligado? Eu não sei quem que é para ser essa pessoa, tá ligado? Eu não sei se é alguém que eu conheço Se é só um NPC aleatório Que está entrando no meu mundo, tá ligado? Eu sei que vou tentar correr dele Ou de mim Vamos tentar correr, vamos tentar correr Ai, ai, ai Ai Não consigo Não dá Não dá Não tem como Então esse final infinito Será que é um bagulho que fica lupando direto, velho? É, realmente faz sentido na final infinito Eu fico lupando Porque agora eu sou uma das criaturas, tá ligado? Puta que pariu Eu deveria ter jogado o bluff Caralho 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 Nossa Eu acabei de reparar no bagulho Eu estou .ez na tela, velho Meu Cristo Nossa Caralho Eu apertei o continuar Eu estava .ez, velho Eu não sei se isso estava antes Mas eu não tinha reparado Tá ligado? Meus parabéns, jogo Você conseguiu me trollar de novo Tá ligado? Bom, vamos no boss novamente aqui Ah não Já matamos o boss Ah, então já está no final Eu achei que ia ter que matar o boss de novo Tá bom Vamos esquipar todas essas cenas aqui Porque a gente já viu Pelo menos o jogo Ele deixou um save Antes dessa escolha Porque agora a gente pode ver a outra opção Tá ligado? Tá, vamos Ok Ok, vamos lá Vamos matar o Diego Vamos jogar Goof Vamos fazer cosplay de Da Hebe do The Last of Us Ah, ah, ah Faça Meu Deus do céu Ok Me desculpe Nossa, velho Nossa, mano Não Tá Tá Isso foi Isso foi muito brutal Até pro apoio do boneco de palitos Foi muito brutal Me senti mal agora Por quê? Vai rir da sua mãe Aquela vagabunda Lá na esquina Com três amantes Ao mesmo tempo Quanto o marido Trabalha lá na ferramentaria Filho da puta Muito bem, Gabriel As primeiras experiências São as melhores Que nem todos dizem Eu discordo Como prometido Irei te tirar daqui Nunca mais volte Coitado, mano Oh, eu fiquei afetado Realmente Realmente Trauma adquirida É foda Vai tomar no cu, cara É 23 de outubro Obrigados, Gage Outro meme do canal Obrigados, Gage É sempre que você fala É que sim O Gage é um amigo meu De longa data Tá ligado? E tipo assim Sempre Ele trazia algum assunto E tal Que a gente ficava meio na bad Aí, gente Obrigados, Gage Então Sempre que vem um assunto bad Obrigados, Gage Pra quebrar o gelo Tá ligado? Eu realmente não quero voltar A trabalhar nisso Mas eu necessito ir De verdade Boa sorte Para mim Ai, que triste O jogo mudou Minha cama É muito bom fazer A dança da minhoca Nela Então o jogo Continua Eu achei que era Só aquilo Minha cama É muito bom fazer A dança da minhoca Tem umas coisinhas Na cama Que tem um coelho E tem um travesseirinho Caralho É o meu quarto mesmo, velho Praticamente, cara Olha Que da hora Tem os bonequinhos do Sonic Meu Deus, dói Ainda não sei como Não sinto alguma presença maligna nele Que da hora Gente Mudou completamente A gameplay do bagulho Nossa Estourou um bagulho lá fora Planos para 2012 Canal do YouTube Feito Me demitir Feito Ter um setup novo V Não sei o que significa V Mas acho que é pra se fazer Meu PC novo que comprei recentemente Finalmente consegui algo bom por enquanto Aliás Acho que vou ligar pro Alex Ai, Alex Alô Hein, Alex Alô Gabriel Por que me ligou, homem Nossa, fala igualzinho, Alex Esses dias Tava com umas ideias na cabeça Que a gente podia fazer Juntos pra quando eu sair do trabalho Você topa? Depende, velho Tô afim de fazer ideia errada não Mas fala aí, cara de bolacha Ô, vai se fuder, Alex Vai tomar no seu cu Queria começar um novo canal do YouTube contigo Acho que vou chamar o Maurício também Só que ainda tenho que pensar Em um nome pro canal E outras ideias também Nossa, seria meu sonho Seria meu sonho Hum, depois me conta mais sobre isso Tô meio ocupado agora E tu vai trabalhar também Pois é Vou indo também Ah, e mais uma coisa Fica esperto porque tá saindo vários vírus na internet Que podem fuder teu PC Relaxa Sei o que tô fazendo Falou aí Fim da chamada Cara, isso é meio triste, tá ligado? Porque, tipo Realmente é o muito que acontece entre a gente Tá ligado? É muito que acontece entre a gente Tipo, você vê que a vida adulta Acaba meio que, tipo Fazendo com que a gente não consiga Fazer certos compromissos Tá ligado? Peraí Ai, meu Deus E a pretinha Não! Eu quero interagir com a preta Não, não Pode voltar Volta! Volta! Bom, eu literalmente Tô jogando o jogo Mais uma vez aqui Pra ver o que eu peredi Tá ligado? E acabei me deparando aqui Com o computador Que rolou aquele bug bizarro Só que dessa vez Não rolou bug, tá ligado? Porque agora eu interagi com o computador mesmo Tá ligado? Bom, vamos dar uma olhada aqui então Suponho que esse seja o dispositivo Que o chefe falou Que inovador Ok Um computador com uma tela vermelha Uou! Espero não ficar cego Vendo isso por muito tempo Essa cor é muito forte Enfim Hã? Que? Caralho! Windows 9.ez Eu tô mexendo agora com o mouse, gente Windows 9.ez Warning Note Olá! Esse sistema operacional é especial Que prevenir Seu PC e identidade Através da internet Então aquilo lá realmente Era um segredo mesmo Que a gente descobriu Esse sistema operacional Ele não está em beta Mano, que da hora Windows 9.ez Que jogo clássico da humanidade Tá, e aí? Eu tenho que Tenho que clicar em alguma coisa Ah, pressione X Pra clicar e prosseguir Ah, legal Caralho, mano Mano, dá pra clicar nas coisas aqui E foda-se, tá ligado? Bloco de notas Positivo Traz diversão Mas ainda quero morrer Coitado Instalado Movido para a área de trabalho Eu não sei o que eu instalei Eu Ai! Que isso? Que? Por que você tá me olhando, cara feia? Usuário 666 Sistema logado Ok, mais uma referência Ah! Positivo Eu já denunciei Denunciei Caralho Sai Desliga 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 Acho que deveria sair daqui É, eu também acho A saída é na esquerda Foda-se Quero ir na direita Tô brincando Agora ele dá o erro Agora vai acontecer as porra toda Tá ligado? Nossa, esse erro foi genial Meus parabéns Mas ainda bem que eu joguei de novo Porque eu ia ter perdido essa porra Dessa referência foda, mano Vai se foder, cara Muito bem Depois de ter feito um speedrun maroto Deste game aqui Que eu honestamente Consegui chegar nesse ponto Em mais ou menos uns 10 minutinhos Tá ligado? Chegamos aqui novamente Na minha casinha Na minha humilde residência E olha que coisa mais fofa Pretinha Oi Que fofa Que coisa mais fofa Deste mundo Chama o mundo Ela deve tá tão puta comigo Porque ela tava dormindo na cama Junto com a minha mãe Eu acordei ela Não tá entendendo porra nenhuma Tá ligado? Eu sei o que alguns de vocês Estão se perguntando Sério, Gabriel? Que você jogou o jogo inteiro de novo Só pra interagir com a preta? Sim Positivo, meus consagrados Porque, enfim, né? Cês sabem Que eu sou muito sensível com cachorro Especialmente com a minha, né? Adoro tanto ela Me acalma bastante Quando tô passando por esses problemas É muito fofa, velho Pena que não dá pra ver uma TV Não dá pra jogar um Xbox aqui Tá ligado? Bom Agora vamos dar continuidade à parada aqui Do nada Do nada Eu não consegui nem Eu fiquei tão puto Que eu não consegui voltar Que eu fiquei Eu fiquei What the fuck? Eu quero voltar pra aquele lugar Que eu nem reparei Que a gente tá no mapa do Pac-Man Aqui, tá ligado? O quê? Ah não Como eu vim parar aqui? Caralho Boa pergunta Bom Tem alguma coisa ali em cima Eu tô vendo uma parada ali em cima Tá ligado? Mas eu devo estar ficando louco Bom, realmente é o mapa do Pac-Man Obviamente, né? Eu imagino que a referência Seja o Pac-Man.exe Que eu joguei com o Alex Há um tempo atrás, né? Eu espero que não seja o caso Porque senão vai aparecer Os bichos do nada aqui Tá ligado? Quarto do Gabriel Quem dera meu quarto Fosse assim, velho Ia me divertir o dia inteiro Colhendo bolinha voadora Tá ligado? Só falta bolinha gigante aqui Eu acho que eu tenho que coletar Eu não sei se eu tenho que coletar todas Honestamente Pelo menos eu acho Ah, tem um PC aqui no meio Ó Tem que coletar sim Não, tem que coletar não, né? Tô coletando pelo ruê Tá ligado? Ok Será que vai liberar alguma conquista? Alguma coisa? Eu não sei O foda é que eu não consigo correr Tá ligado? Mas se eu entrar aqui Eu saio aqui de novo Então Ok, dá pra pelo menos dar uma lupada É, eu acho Eu acho que eu coletei todos Mas não liberou nada Então não tem problema Vamos prosseguir aqui Tem um PC aqui no meio Parabéns Você conseguiu chegar até o mundo do Pac-Man Aqui vai mais um objetivo pra você Colete todos os queijos do mapa Ai Ah, não Vamos nós de novo com esse Vai e vem Puta merda Ah, não, mano Ah, não Para, para, velho Se ver a monstra atrás de mim Eu vou ficar muito puto, velho Caralho Nossa, adorei esse efeito sonoro, velho Queijinho Pra quem não sabe É o meme do queijo, velho O meme do queijo é muito antigo Foi acho que na primeira live Que eu fiz nesse canal aqui Que tipo, a minha tela Travou Sai, sai, sai Sai, sai Minha tela travou E eu fiquei com uma cara De comedor de queijo, velho Tá ligado? Esse é o meme Ai Eu acho que é essa a referência, né Nossa Mano, ele é muito rápido Não dá pra desviar dele, caralho Dá pra meio que dibrar ele Mas tipo, não dá pra fazer muito Nossa, passou outro bicho ali 64 64 Nossa, ainda tem 64 pra coletar, caralho Puta que pariu Ai Tem mais bicho Ah, vai se foder assim Não consigo não, velho Nossa senhora, o tamanho desse demônio, velho Vai se f... Calma, tá tudo bem, Gabs Tá tudo bem Não tá não Não tá não Fala que só falta... Nossa, o que que... Ai Caralho, eu usava algo Mano do céu Pera aí Faltou algum... Ai, falta sete Falta sete Merda Falta porra de sete Caralho Ah, parece que eu não morro aqui Ai Acho que já coletei todos os queijos E os fantasmas estão indo embora E agora? É, ele foi embora Ele levou um pedaço do meu queixo comigo Voltei no... O que é isso? Ah, ah O que é isso? Ah Sai! Não consigo entrar de com o PC, velho Ah, vou morrer nessa porra Mas o que que eu já quero que eu fizesse, caralho? Hum, sabe o que eu acho? Acho que eu deveria deixar essas bolinhas É, eu tenho que deixar essas bolinhas aqui, tá ligado? Porque depois eu consigo recuperar a vida com elas Mano, eu não sei o que era pra fazer, tá ligado? Na real mesmo Não sei, velho Mas eu vou deixar as bolinhas Pra eu pelo menos conseguir recuperar a minha vida depois Isso, Gabs Pega todas as bolinhas Você acaba de falar que vai deixar as bolinhas É muito cool nesse, Gabs Puta que pariu, Gabs Ai, queijinho Hum Queijinho, beleza Filha da puta Ele tá me matando, cara Nossa, ele tá me matando agora Agora ele mata, né? Desgramento do cara Sai Ah, então eu acho que eu meio que tava acumulando É por isso que eu tava sem morrer durante muito tempo É porque eu tinha acumulado já, velho Nossa, que merda, hein? Que bosta, hein? Tomar no cu vocês não querem não, né? Seus fantasmas de Araki Pega tudo, pega tudo, pega tudo Antes que eu vou morrer Ah, nossa, velho Não, isso aqui tá muito impossível, cara Isso aqui tá muito impossível, velho Olha os algo ali de boa, filho da puta É... Eu vou focar somente em pegar os bagulhos Eu não vou nem... Ah lá Ah, ah lá Que que é isso? Que que acabou de acontecer, velho? Tá, eu vou focar em simplesmente pegar os bagulhos Eu não vou nem... Eu vou fingir que não tem ninguém aqui Foda-se Foda-se O foda é que quanto mais eu pego os queijinhos, beleza aqui Mais os bichos aparecem pra caralho Ah lá, ó Tá vendo? Isso aí já vai comer meu... Vou pegar tudo aqui em volta Vou pegar todos em volta primeiro Que eu acho que é o mais prático a se fazer, tá ligado? Ah, legal que o olho vem comigo Ah, desgraçado, mano Desgraçado, né? O maior lá é o que mais dá dano Aquele fantasmão, tá ligado? O fantasma... O piso E eu vou direto pra ele, né? Top Nossa senhora, que desastre, velho Eu... Eu juro, foi muita sorte de principiante Eu ter conseguido isso de primeira Porque, meu Deus do céu Isso aqui é o demônio, velho Ó o... Ó o otário aqui Sai! Quantos faltam, mano? Quantos faltam? Onde está? Essa merda, mano Será que são esses? Ai, peguei tudo Tá, os fantasmas estão indo embora Eu tenho que saber pra onde eu... O que que eu faço agora? Eu já tô morto, praticamente Eu não sei o que eu faço Ah, pra cá, pra cá, pra cá! Sai! Saímo Escapamos Passamos Ai, caralho Não... Ah, mano, mano, mano Que bicho feio do caralho Virou a ONI essa porra Nossa, mano Eu não posso encostar no bicho, velho Saímo? O que que é isso? Tá, escapamos 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 Ah, virou a ONI Virou um jogo de RPG É o Alex? É o Alex? É o Alex? Alex? Caralho, não esperava que eu ia te encontrar aqui O que você tá fazendo aqui na chuva? E como chegou aqui? Eu que te pergunto Do nada, tu chega no topo do prédio chovendo pra caralho Bem, nem eu Tava me sentindo meio sozinho aqui, aliás Vi quase ninguém A gente tá fudido Mano, sai desse prédio Que eu vou continuar meu caminho aqui Então tá, né? Ainda bem que o prédio não é meu Só faltou falar isso, tá ligado? Caralho Do nada o Alex, velho Foda-se De alguma forma consegui entrar naquele mundo de novo Dessa vez foi Isso Que veio até mim Eu apenas saí de casa e fui parar lá Tenho o sentimento de que o mundo gira ao meu redor Isso é muito louco Sinto que o Alex chegou aqui também Falei pro filho da puta não baixar os vírus E ele baixa! Devia ter chamado ele pra vir comigo Mas ele já se foi Bom, agora só tenho certeza de uma coisa Tenho que ir no local em que toda essa merda tá rolando Custe o que custar Caralho Caralho Por que eu virei bolinha, mano? Puta que pariu Ok, eu tô Eu tô numa espécie de laboratório aqui, tá ligado? Alô? Cadê você, cara? Ah, alô? Pera, quem é você? Eu que te pergunto o que tá acontecendo aqui Ah, calma Eu só tava em calma com uma pessoa O obedeu Ele sumiu do nada Onde ele tá? O obedeu O nome do meu professor Da quarta série, tá ligado? Sumiu? Ah, isso explica o sangue por aqui. Sangue? Ah, tenho que ir. Ah, permissão pendente, permissão aceita, permissão para a passagem ser aberta. Tinha mais uma caixa de diálogo, mas acho que sumiu. Ok, eu não... Eu não consigo fazer nada aqui. Pera aí. Permissão pendente, permissão aceita, permaneça para a passagem ser aberta. Passagem aberta com sucesso. Ah, então eu tinha que ficar aqui, tá. Ok. Beleza, abrindo. Caralho. Mano, essa música atmosférica pra caralho, eu não consigo interagir com isso aqui. Mas eu imagino que eu não possa cair, certo? Tá, vamos de novo. Eu não vi que tinha uma plataforma aqui na frente. Ai! Caralho. Ai, eu não posso pegar os bagulho, é verdade. Nossa. Não aprendi com as minhas lições no mundo.ez, tá ligado? Ah, eu tô vendo bem pouco aqui. De novo, tá tudo escuro pra caralho. Eu tenho que descer aqui, será? Eu faço. Opa. Ah, tá. Eu vi uma porta aqui. Beleza. Apareceu bem... Bem escurinho o bagulho de X na minha cabeça. Tem um monte de PC vermelho, umas árvores aqui. Que porra de lugar é esse, mano? Ai, caralho. Não! Peguei fogo pra caralho. Tanto exemplo em lancho no fogo, velho. Nossa, voltei muito, velho. Legal, eu tô com duas vidas. Ah, era isso que eu tô no modo noob. Ah, mano. Era pra ele ter quicado na caixa, velho. Ah, mano. Puta merda, velho. Se eu tiver que voltar tudo, fodeu, mano. É, pelo menos eu consegui, tipo, meio que... Ah, eu achei que era vida, droga. Ah, eu tô... Eu real tô em choque agora. Eu não quero dar game over nessa porra aqui, velho. Opa, pera. Sério isso? Onde será que eu vim parar? É legal que apareceu uma estrela lá. Eu acho que é um dos finais, né, no caso. Não sei. Não faço ideia. Tá, tudo bem. Pelo menos a gente veio parar aqui de novo. Não tem problema. Não tem problema, meu consagrado. Não. Pelo amor de Deus, velho. Eu sou um cabaço. Eu sou um imbecil, cara. Vou segurar o botão de pulo por algum motivo. Parece que isso tá... Ah, peguei uma vida. Nice. Muito obrigado. Obrigado. Já tô no modo noob. Não precisa me humilhar também no jogo. Peraí. Vou cair aqui. Eu vou fazer as bagulhas com mais cuidado. Não tinha como pular lá. Eu tinha que quicar na caixa. Não tem como você quicar na plataforma. Não tem como você quicar e cair na plataforma. É isso que eu quis dizer, tá ligado? Tomar muito cuidado com essas moedas .ez, velho. Que isso ainda vai me foder, cara. Vou tentar de novo. Já tô fazendo speedrun desse game aqui, mano. Ok, beleza. Pera. Ai! Ah! Claro! Claro! Claro, com certeza. Com certeza. Com certeza, jogo. Vou adivinhar muito isso. Tá ligado? Esse jogo é um filho da puta, velho. Nossa, me pegou muito de surpresa agora essa merda. Peraí. Agora eu não consigo pular mais lá em cima. Merda. Fudeu. Não consigo. Ai, meu cristalado. Parabéns, Gabs. Parabéns. Eu não aguento mais. Eu não consigo passar de... Passei. Meu santo cristo. Ainda vem que tem vida pra cacete pra matar aqui. Senão eu já estaria lascado, velho. Eu já teria morrido há três horas, tá ligado? Peraí. Deixa eu tentar entender o meme dessas caixas. Tem uma caixa que tá presa por uma porta, uma garra do Toy Story. Que eu tenho que bater e ir pra frente. Direto, tá ligado? Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá, ok. Ok, beleza. Passamos. Tamo num ponto novo aqui. Tá, tem coisa ali embaixo? Eu tô vendo uma parada ali, mas... Não sei se eu posso pisar exatamente ali, mas... Caralho. Ai, ai, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. É! Isso foi sacanagem. Olha, eu digo que foi até bom eu ter ficado 15 dias preso nessa porra desse desafio de plataforma. Porque o nosso querido Sam aqui me informou que tem um segredo aqui nesse trecho, tá? E eu ainda não consegui encontrá-lo. Então, de fato, eu vou tentar fazer isso. Ao invés de eu ficar tentando quicar nessas caixas. Que nem um filho da puta. Eu já dei profissa, mano. Melhor que Crash Bandicoot nessa merda. Tá ligado? Ah, tá, ok. Seguinte, deixa eu... Bom, pelo visto, ele falou que eu preciso pular numa ponte grandona aqui. Eu acredito que tenha sido nessa, tá ligado? E eu preciso pular pra frente, segurando o shift e quicando. Aparentemente, acho que naquela caixa ali na frente, tá ligado? Então, vamos lá, vai. Bora. Não era bem isso que eu queria fazer. Mas tudo bem, faz parte. O que importa é eu passar disso aqui, pelo menos. Um pouco de progresso. Tá. Filho da puta. Filho de uma puta. Eu vi que tava escrito no monitor box Missing, velho. Adorei. Adorei esse easter egg. Tá de parabéns. Nossa senhora, velho. Que foda. Pra quem não sabe, esse é o easter egg lá do Crash Bandicoot Brasil, tá ligado? Bom, eu não sei se era esse o segredo. Parece que eu tô continuando o jogo normalmente aqui, tá ligado? Eu não sei se eu progrido ou se eu tô meio perdido, tá ligado? Eu não sei. Eu vou confirmar com ele. Só um minuto. Achei! Consegui, 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 consegui! Que porra é essa? É um coração? É uma esmerada do... Peraí, parece ser uma esmerada do calço isso aqui, hein? Esmerada rosa. Robusta. Phantom. Ué. O que era isso? É o Phantom Ruby? E aparece... Aparece outra coisa aqui em cima, velho. Uai. Será que eu tenho que ir pra frente? Bom, a gente achou o item. Eu acho que era uma esmerada do caos, tá ligado? Não faço ideia. Quero joia! Quero joia, desgra... Ah, moleque! Quero joia! Pegamos todas as caixas, velho. Todas as caixas. Topzera buscando, tá ligado? Me dá joia! Me dá joia azul! Pra eu subir pra última fase do game. Enfim, bom... De qualquer maneira, eu consegui pegar todas as caixas. Sim, eu treinei o suficiente pra isso. Joguei muito, eu sei que vocês não fazem ideia. Mas depois de um tempo, eu fico bem satisfatório você fazer esse desafio. Por mais que eu tenha pistolado um pouquinho, tá ligado? Acende a luz! Acende a luz! Acende a lanterna! Acende a lanterna, Alunwick, vai! Tá, ok. Vamos pra frente, Alunwick. Você não quer acender. Vai ficar... Cê tá zoando, né? Cê tá zoando que eu buguei meu próprio jogo, né? Agora sim! Agora sim! É realmente um Gabs.exe. Senhoras e senhores, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Infelizmente, esse aqui é o final da demo do Gabriel.exe. Eu tô muito triste, cara. Eu tô muito triste. Na moral, eu engajei tanto nesse game aqui, velho. Ele tá tão bom, ele tá tão bem feito, tá tão bonito, velho. Mas é, galera. Infelizmente, pelo que o próprio Sam falou aqui, esse aqui é realmente o final da demo. Você fica só numa sala escura. Não tem nenhum tipo de conclusão, a não ser aquele final que a gente pegou, eu acredito. Eu vou dar uma confirmada com ele. Se tiver mais algum segredo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas, infelizmente... Esse é o final. Eu tô muito triste, cara. O que é esse C aqui? Você muda... A qualidade do bagulho. Você aperta o C, você muda a qualidade da TV. Será que o jogo inteiro muda? Dá pra ser... Caralho, é Cuphead, mano! Nossa, muda mesmo, olha. Olha como ficou mais limpinho, velho. Caralho, mano. Então, são várias qualidades, então. Tem a qualidade retrô, tem a qualidade normal, preta e branca. Caralho, assim, você consegue apreciar ainda mais o quão lindo esse jogo é, tá ligado? Olha isso, brother. Olha isso, mano. Nossa senhora, velho. Que coisa bonita, cara. Puta que me pariu, velho. Olha. Caralho, mano. Ó, na moral, vai se foder, velho. Você... Mano, você arregaçou tanto, velho. Vai tomar no cu, velho. Inclusive, isso aqui... Realmente é uma esmeralda do caos mesmo, tá ligado? Eu acredito que ela seria implementada na versão final do game, né? Talvez pegando todas as esmeraldas a gente virasse um super Gabs. Um super .exe, tá ligado? Ia ser maravilhoso demais. Vou quebrar todas as caixas de novo, porque... Enfim, acabei de reparar que as caixas são do... Perdi duas caixas. Eu acabei de perceber que as caixas são do Crash Band Putt, então... Parabéns pela referência também. Eu não tinha reparado nesse pequeno detalhe, tá ligado? Meu querido Sam, meus parabéns. Meu brother, sério, eu real quase fiquei emocionado em alguns momentos desse game aqui. De tão foda que ele ficou, brother. Infelizmente, isso aqui se trata somente de uma demo. O projeto muito provavelmente não vai pra frente. Pelo menos até o presente momento. Se a situação mudar futuramente, você tem meu total apoio pra tocá-lo adiante. Porém, não se sinta pressionado. Fica a seu critério caso você queira tocar futuramente. Caso você queira passar pra outra pessoa. Caso você queira deixar por si só, fica nas suas mãos, meu consagrado. O que importa aqui é que você fez um trabalho fenomenal. E eu agradeço pra caralho pra você, brother. Na moral, que bagulho fenomenal, brother. Eu fiquei todo estourado na calçada aqui, como vocês estão vendo. Mas, brother, valeu a pena cada segunda, mano. Que puta presente, velho. Que puta presente foda ter recebido um jogo desse. Na moral, velho. Meus parabéns de coração, velho. Você tem muito potencial. Eu tenho certeza que pros seus projetos futuros você vai conseguir arregaçar também. Sério, mano. Nota mil de dez, tá ligado? Não tem nem meme pra fazer aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores, este foi Gabriel.ez. Agora eu quero saber mais uma vez aí o que vocês acharam da demo desse game aqui. E se vocês gostariam de ver uma versão finalizada futuramente, tá? Bom, acho que a única coisa que eu posso dizer aqui mesmo é que se você gostou desse projeto, vai apoiar o Sam lá no canal pessoal dele. É onde ele faz umas músicas super bacanas e super legais, tá? Ele merece esse apoio. Porque o maluco deu sangue por esse projeto e ficou fenomenal pra caralho, tá ligado? Dito isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minissérie que eu fiz aqui pra vocês, tá? Foi bem divertido pra mim. Eu amei cada segundo disso e, honestamente, eu quero muito mais ver o que vocês têm aprontado pra minha pessoa, tá? Então, aproveita pra deixar o like maroto pra fortalecer o vídeo e a divulgação do mesmo. Se inscreva no canal se você não está inscrito, que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre coisas .exe, tá? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou chorar um pouquinho de emoção fora das câmeras. E é isso aí, galera. Um beijo. Falou, até mais e... Tchau!